a importância do orçamento público na gestão do Estado. O orçamento público é um dos instrumentos mais fundamentais na gestão das políticas públicas, funcionando como uma representação financeira das intenções e prioridades do governo para um determinado período. De maneira simples, pode-se definir o orçamento como a ação planejada do Estado que expressa a previsão de receitas e despesas, orientando a administração pública em sua missão de atender às demandas da sociedade. Essa ferramenta não apenas viabiliza a execução de serviços e obras, mas também se torna um reflexo das escolhas políticas e econômicas de uma nação. Os objetivos da política orçamentária vão além da simples execução de despesas. Eles incluem a correção de falhas de mercado, a melhoria da distribuição de renda e a alocação eficiente de recursos públicos. Por meio do orçamento, o Estado busca regular o mercado, coibir abusos e reduzir externalidades negativas, como a poluição, além de garantir o acesso da população a bens e serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Isso significa que o orçamento público é não apenas um registro financeiro, mas um instrumento estratégico para promover a justiça social e o desenvolvimento econômico. A evolução do orçamento no Brasil é um processo que reflete as transformações sociais e econômicas ao longo da história. No início, o orçamento tradicional focava na mera projeção de receitas e despesas sem considerar as necessidades da população ou os objetivos a serem alcançados. Nesse modelo, o planejamento era praticamente inexistente, resultando em um documento que se limitava a mostrar o que o governo iria comprar, sem se preocupar com as metas sociais ou econômicas a serem atingidas. Com a evolução do orçamento, passou-se a buscar uma maior eficiência na utilização dos recursos. O orçamento de desempenho, por exemplo, começou a avaliar onde e como os recursos estavam sendo aplicados, mas ainda carecia de uma ligação efetiva com um planejamento mais abrangente. Esse modelo buscava melhorar a transparência do gasto público, porém, não integrava de maneira eficaz as ações governamentais com as necessidades da sociedade. O grande salto na gestão orçamentária ocorreu com a introdução do Orçamento Programa, estabelecido no Brasil pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967. Este modelo trouxe uma nova abordagem, integrando planejamento e orçamento em um único processo. A partir de então, tornou-se imprescindível planejar as ações governamentais antes de definir as receitas e despesas. O foco passou a ser as realizações efetivas do governo, ou seja, o que realmente estava sendo implementado em benefício da população. Um dos avanços significativos trazidos pelo Orçamento Programa foi a classificação funcional programática. Essa classificação permitiu vincular as dotações orçamentárias aos objetivos de governo, promovendo uma visão clara sobre o que estava sendo realizado e qual era o impacto dessas ações. As funções e subfunções do governo foram definidas de forma a representar as áreas prioritárias de atuação, facilitando a identificação dos programas que deveriam ser implementados para atender as demandas da sociedade. No contexto do Orçamento Programa, as funções do governo representam objetivos gerais, enquanto as subfunções e programas refletem meios específicos para alcançar esses objetivos. Por exemplo, um programa de saúde pública pode incluir subfunções como vacinação, controle de doenças e promoção da saúde. Essa articulação permite um melhor planejamento e execução das políticas públicas, uma vez que cada ação está claramente definida e associada a metas e resultados esperados. O planejamento orçamentário não se restringe apenas à elaboração do orçamento em si, mas também à sua execução e monitoramento. Após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo é responsável por estabelecer metas bimestrais de arrecadação e a programação financeira, garantindo que a execução das despesas esteja alinhada com a arrecadação efetiva. Isso é crucial para evitar déficits e assegurar a responsabilidade fiscal, evitando comprometer a capacidade do Estado de cumprir suas obrigações. Outro aspecto relevante na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a necessidade de contemplar as alterações na legislação tributária. Mudanças que podem resultar em aumentos ou reduções na arrecadação devem ser abordadas na LDO, permitindo que o planejamento orçamentário se adapte às novas realidades. A LDO serve como um guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, garantindo que as diretrizes traçadas pelo governo sejam seguidas e respeitadas durante a execução orçamentária. A responsabilidade fiscal é um princípio central na gestão do orçamento público, uma vez que o equilíbrio entre receitas e despesas é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas que visam garantir a transparência e o controle dos gastos públicos, obrigando o governo a monitorar a execução orçamentária de maneira sistemática. A realização de relatórios periódicos sobre a situação fiscal é uma prática que permite à sociedade acompanhar o uso dos recursos públicos e a eficácia das políticas implementadas. O orçamento público também desempenha um papel fundamental na promoção da participação social. A transparência nas informações orçamentárias e a possibilidade de envolvimento da população nas discussões sobre as prioridades orçamentárias são essenciais para fortalecer a democracia. A participação social não apenas melhora a legitimidade das decisões governamentais, mas também possibilita que a sociedade identifique suas próprias necessidades e contribua para a formulação de políticas que realmente atendam às suas demandas. Além disso, o controle social sobre o orçamento é uma ferramenta poderosa para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e em benefício da coletividade. A atuação de órgãos de controle como tribunais de contas e comissões de fiscalização é fundamental para assegurar que os gestores públicos cumpram com suas responsabilidades e que a execução orçamentária esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas. Em conclusão, o orçamento público é uma peça-chave na máquina administrativa do Estado, refletindo as prioridades e as intenções do governo em relação ao bem-estar da população. Sua evolução ao longo do tempo demonstra a busca constante por maior eficiência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. O orçamento-programa, aliado a práticas de planejamento e controle social, proporciona uma estrutura que permite ao Estado atuar de forma mais efetiva e alinhada às necessidades da sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável e à justiça social. Essa abordagem integrada e participativa é essencial para que o orçamento cumpra seu papel de instrumento de transformação social e econômica. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!